Este ano o Carnaval de Salvador homenageia os 30 anos do Axé Music, ritmo dançante feito para pular atrás do trio e que conquistou o Brasil na década de 80. Uma coleção de momentos inesquecíveis em três décadas de Axé, Daniela Mercury e a emoção do canto da cidade. A euforia contagiante da festa de Ivete Sangalo, a usina de criatividade chamada Carlinhos Brown, a irreverência do El Chan e o poder do som do Afropop de Margareth Menezes. E a festa de aniversário foi no Museu do Ritmo, em Salvador. Em cena, o anfitrião Luiz Caldas e alguns dos sucessos que mostraram ao mundo a música pra pular da Bahia. Quando eu cheguei no trio, eu cheguei com 16 anos e o trio elétrico só tocava música pernambucana e paraibana, que é o frevo e o galope. Como eu vim do baile e tocava rock, frevo, samba, polca, valsa e toco todos os instrumentos, eu sou multi-instrumentista, eu senti a necessidade de tocar outros ritmos. E eu comecei a misturar ritmos. Daí é que aconteceu o nascimento da Axé Music. E para saber como começou esta história, é preciso voltar ao tempo do LP de vinil. O disco Magia de Luiz Caldas, lançado em 1985, marcou o início de uma nova era no Carnaval da Bahia. Até então, o frevo era a maior influência e passou a dar lugar a uma música mais swingada, batizada pela crítica especializada de Axé Music. A palavra Axé significa algo como energia criadora no candomblé. A música Free Corte, na voz de Luiz Caldas, se tornou um irresistível sucesso do Carnaval daquele e de muitos outros anos. O maestro Alfredo Moura compôs o tema da canção. Segundo ele, a Axé Music é o resultado de influências que vão de Dorival Caymmi ao pop americano, com tempero baiano, é claro. Para mim, o Axé é o momento que a música começa a ser produzida aqui, que há aquele rompimento com o domínio sudestino, com o domínio do sudeste. Então, a música começa a ser produzida aqui em Salvador, feita por músicos daqui, aqui e consumida aqui. O Axé é filho dos grandes compositores brasileiros. Eu acho que é uma coisa positiva e que influenciou muito e vem influenciando ainda, por exemplo, o sertanejo. Esse sertanejo de todos que tem aí, você vê a presença do Axé. Na música brasileira, você vê que ele foi incorporado de diferentes maneiras, a maneira de se gravar a percussão. Três décadas depois, os acordes amplificados pelos trios ainda movimentam multidões. E a cada ano surgem novos fenômenos de popularidade. O Psirico de Márcio Vitor é um dos mais recentes. A música baiana foi feita para o quadril, a música foi feita para dançar, a música foi feita especificamente para o carnaval e para as festas de largo. Entendeu? Então, esta música veio para alegrar. Ela não veio para você pensar. Apesar de que temos lindas composições, composições que são eternas, nós estamos há mais de 30 anos e tem composições que você não perde no mercado. É importante para nós, artistas, é só reiterar aquilo que já acreditamos, que é uma música de personalidade, de uma autoestima elevadíssima e que nós temos sorte de podermos fazer algo que a gente sabe fazer. Alô, paixão, alô, doçura, doce ilusão e joga pra cima emoção! E aí Obrigado.